O Zona da Record fez um levantamento sobre o número de animais de estimação roubados em São Paulo. Olha só, em cinco anos foram 2.700 casos. E em muitos, os ladrões pedem resgate para devolver o animal. Um simples passeio com o cão de estimação e o impensável acontece. O animal é roubado. A mãe de Juliana passou por isso quando segurava o cachorro dela. Quando ela parou o carro no farol, um outro carro parou ao lado dela e saiu um homem armado, bateu com a arma no carro para chamar a atenção e logo puxou um dos dois cachorros, entrou no carro e saiu. Juliana se desesperou quando o cão Stark ficou em poder de uma quadrilha especializada, mas pouco tempo depois recebeu um telefonema. Ele falou que tinha tido despesas com o cachorrinho nesse meio tempo, com ração, cobertas e outras coisas. Então a gente acabou chegando num valor, a gente acordou num valor e aí, para que eu pudesse pagar e devolver o nosso cachorrinho. Um levantamento feito pelo Jornal da Record mostra que só no estado de São Paulo, em cinco anos, foram 2.700 casos notificados. Os criminosos que sequestram cachorros se aproveitam da fragilidade emocional das vítimas, que desesperadas costumam cometer um erro. Postam fotos dos animais nas redes sociais e oferecem uma recompensa. E é justamente nessa hora que os golpistas descobrem o valor que podem extorquir dos donos dos cães. Ainda mais dramático é quando os criminosos sequer fazem contato porque preferem vender o cachorro no mercado clandestino. Tem quadrilhas que realmente encomendam perfis de cachorros hoje. Então você tem ali perfis de cachorros que são mais roubados justamente pela troca, pela conversão do valor. O especialista em segurança recomenda que as pessoas estejam sempre alertas no passeio com os animais. Quem mora em condomínio, prefere sempre as áreas internas, normalmente você tem as áreas PET, e ficar sempre conectado, porque a desconexão gera realmente oportunidade.